Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Um bebê recém-nascido foi encontrado no telhado de uma residência no bairro Alvorada na manhã desta segunda-feira. Após uma denúncia anônima, a décima se confeis o resgate da criança que continua internada na maternidade Alvorada. A Prefeitura de Parintins institui multas administrativas aos estabelecimentos comerciais que descumprirem os decretos de quarentena no município. A determinação leva em consideração recomendações do Ministério Público do Estado do Amazonas e os decretos municipais. Mais de 180 detentos do sistema prisional do Amazonas foram liberados devido a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, como forma de prevenção ao novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Segurança do Amazonas, os presos liberados fazem parte do grupo de risco. A SSP do Amazonas também afirmou nesta segunda-feira que Manaus teve uma queda histórica no número de homicídios dolosos para um único mês, em abril deste ano, conforme os dados mais recentes do Sistema Integrado de Segurança Pública. Outros indicadores de criminalidade também apresentaram forte redução, como é o caso de estupros e roubos. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.